Você acompanhou aqui no Bande Cidade, na semana passada, o presidente da Indec, Vinícius Riveretti, gravou um vídeo repassando o número do próprio celular para pessoas, para que a população pudesse fazer reclamações sobre o transporte público. Vamos chamar aqui a Rose Guglielminetti para verificar se essa estratégia do presidente deu certo. A caixa dele ficou tranquila ou complicou a vida, hein, Rose? Boa noite. Boa noite, Senna. Boa noite a todos. Eu falei com o secretário, o presidente da Indec hoje, e ele recebeu, Senna, em quatro dias, 59 reclamações ligadas ao transporte público de Campinas. Dessas 59, 44 se referia à programação de horários, pedindo mais ônibus nas linhas, outras 14 atrasos de ônibus, veículos quebrados e também pedindo mais e denunciando más condições dos ônibus, ou seja, ônibus ruins, banco quebrado, essa coisa toda. Dessas 59 reclamações, 10 foram solucionadas, que eram essas de colocar mais linha, outras estão no prazo de avaliação e algumas delas não serão atendidas, porque poderiam prejudicar todo o sistema, segundo o próprio relatório que o secretário passou para mim. Como que surgiu essa história, né, Senna? Ele recebeu, na semana passada, um vídeo de alguém que mandou para ele, que estava chovendo, literalmente, dentro do ônibus, o ônibus com goteiro. Ele ficou indignado, pediu para poder trocar esse veículo. Agora, o secretário, ao colocar e ao disponibilizar o próprio número dele para que o usuário fizesse reclamação ou faça reclamação, Senna, ele está chamando para ele o problema, pelo menos foi assim que eu entendi, muita gente que eu conversei entendeu desse jeito, e coloca, inclusive, as empresas de ônibus em alerta, porque ele traz uma pessoalidade às reclamações, ou seja, o pessoal continua tendo um canal de reclamação lá na Indec que vai para os funcionários e que entra numa fila para solucionar. Quando o secretário dá o número dele, separa uma equipe para poder levantar esses dados e dar uma resposta para a população, está dizendo, olha, esse problema é sério e eu me importo com ele. Foi a primeira vez em Campinas que nós vimos uma coisa dessa acontecer e o povo está usando e está mandando reclamações, Senna. Olha, Rosa, achei bem legal a iniciativa do secretário, mas eu considero que essas ligações foram poucas, viu, para uma cidade desse tamanho. Para quatro dias, você achou? Para a quantidade de linha que tem em Campinas e de ônibus, eu pensava que ia chover coisa lá, mas eu acho que, de alguma maneira, quer dizer que o transporte público não anda tão mal das pernas assim na cidade, né? É, pode ser. Eu não tinha pensado como você está analisando. Eu achei bastante para quatro dias, mas Campinas tem um número de 220 mil passageiros por dia. Então, pode ser que tenha pequenos, tenha poucos. Agora, normalmente, Senna, nos canais oficiais da Indec, são 500 reclamações por dia. Agora, se você pensar, Senna, que nem todo mundo viu o vídeo dele, de repente, 59 é um número interessante. Mas eu acho que o importante foi essa iniciativa. Você imaginou, Senna, se todos os políticos começassem a dar o número e os secretários, para que a própria população pudesse falar com eles o quanto de problemas nós teríamos resolvidos nessa cidade? É verdade. Eu valorizo a iniciativa do secretário, que tem que ter coragem. Eu acho que a maioria dos políticos não vai fazer isso, não. Obrigado, viu, Rose? De nada, tchau. Boa noite. Boa noite.